Música Sou Stefan Vieira, diretor do Banco Fator, seguradora e a gente está participando dessa iniciativa muito importante da confederação que traz para o mercado uma importância de um produto que hoje ainda é muito novo está começando a ser conhecido pela sociedade apesar de já ter alguns anos ele está em constante desenvolvimento por todas as características do negócio e a iniciativa é essencial justamente para a gente começar a mitigar alguns tipos de dúvidas que existem dos segurados buscar uma melhor prestação de serviço incrementar ainda mais a curva de aprendizado das seguradoras perante essa prestação de serviço eu fiz parte de um painel sobre grandes projetos de infraestrutura em que a gente focou bastante num tipo de produto específico que garante basicamente os financiadores desse projeto e foi muito interessante porque a gente conseguiu dar uma dinâmica realmente de conversa entre os debatedores até mesmo da minha parte como mediador e eu acho que de pouquinho em pouquinho com a continuidade inclusive desse evento e de outras iniciativas do próprio mercado através da comissão, parte da confederação a gente vai desenvolver o produto naturalmente no mercado como já existem outros ramos, como já é difundido pela sociedade é uma iniciativa muito importante da confederação Obrigado